Ela sabe que eu sou desacato, maconheiro nato Teu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão, no sol faz marquinha, queima o baseado Bumbum em alta temperatura, o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou, vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Tá com os pretos chave de verdade E garota por cano de bandida Hoje eu vou de jet no engate O meu carro lotado de pinga Não é mais sem hot gel que nós gosta do meu Que tá guardado na minha carteira A tropa dos metralhos embaçando a safada Nas santinas, rompeira Cuidado com o Porsche, não bate o pote E lança a Porsche novinha Hoje eu vou de Ducati Embaça na parte que tá gamada no periferia Embaça na minha, invejoso, peito bote Presta de ferinhas na prainha com as do Job Sei que tá vidrado e não perde um Stone Vai passar nervoso Pano novo aos bigode E aí, Luque, Luque, Luque Sua menina tá enchendo que é sireno Sai da água Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Qualquer paixão diverte essa mulher Muito gostosa de frente e de ré Vai decidida, ela sabe o que quer Sempre que precisar, só na gifé Sinti ou praia, mas em casa Fim de ano nem vem só Revoada ou gandaia Ela gosta de encostar Falou pras suas amigas Que é temporada de dar Toma volta pelo mar Ano novo, calcinha branca Ela quer paz pra pepeca dessa piranha Ano novo, calcinha branca Muita paz pra pepeca dessa piranha Ela quer paz pra pepeca dessa piranha Ano novo, calcinha branca Muita paz pra pepeca dessa piranha Me trajei de branco Só pra combinar com a cor dessa calcinha Safada novinha Enfrenta chamando meu vulgo Pé de putaria Olhando na cara do talha Trabalha por cima Mexe, faz magia Não para, pede pá na capa Com a boca gelada Chupa no meu pico Meu Deus, que delícia Ela dá aula demais Confesso essa mina Mexica a mente do pai Meu Deus, que delícia Ela dá aula demais Confesso essa mina Mexica a mente do pai Pagote me manda nudes Bebezinha lá da canal Que a playboy cê tá não curte Quando nós tá no varão Culo pra me ver no foot Falou que tava sem Uber Lembrei da época do cult Favela do Jamilhão Então desce A de Goiá, salu Palinha MD e Papum E o resto cê deixa com ela O resto cê deixa com ela De 7 no trecho avante Destino o trecho é Guarujá Pé na areia, baile funk Cê sabe, ilha bela Quanta preparou o corpo No todo pra mostrar Deixa ela, a hora é dela Deixa ela, a hora é dela Reveillon que tá Não é passar no litoral Só positividade Tirando um lazer Banho de aviçar Que é pra livrar do mal Pra comemorar quando é pra vencer Reveillon que tá Não é passar no litoral Só positividade Tirando um lazer Banho de aviçar Que é pra livrar do mal Pra comemorar quando é pra vencer Vou passar fim de ano conforme os planos Que fiz ano passado É festa com a família Viva a vida Pode deixar anotado No contato bate as maandras Meia noite programado Dá um salve geral que não é puxa de bonde Cê tá com os menor mais caro Praia Farra Mulher tem de monte Doce Bala Te leva pra longe Morena Cor do pecado Tá toda no bronze Se joga Hoje tu ponte vai Vai descer no chão Mostra o gingado do seu corpo Gosta de adrenalina Quer mais brisa Buraco segue tudo normal Dá tapa nessa bunda Que a bandida tá pegando fogo Tranquiliza menina Sente o clima Deixa vir que tudo é tempo Vai descer no chão Mostra o gingado do seu corpo Gosta de adrenalina Quer mais brisa Tá tudo normal Dá tapa nessa bunda Que a bandida tá pegando fogo Tranquiliza menina Sente o clima Deixa vir que tudo é temporal Vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez senta de novo Vai se apassionar no bandido periculoso Final do ano ela sai de provocação Biquini mordendo a mudança Não vinha tentação Eu tava quieto de canto Quando eu vi ela passar Manda eu pôr já tirar Que eu vá atar ela pro mar Fica de quarto Toma, toma Ela senta Vem na roda Saiu lá da favelinha Pra me dar no Guarujá Fica de quarto Toma, toma Ela senta Vem na roda Saiu lá da favelinha Pra me dar no Guarujá Os maloqueiro Conta do muito dinheiro Tirantinha pra lugar Hoje eu nascei a de milhão Ela vê os cara Ela vê que nós é quebrada Madrecinha de Acapulco Hoje quer colar com ladrão Amanheceu Pai, procura Mãe as treias No radinho Pensa que tá na amiga Ela tá aqui no furo do sim Amanheceu Pai, procura Mãe as treias Tá no radinho Pensa que tá na amiga Ela tá aqui no furo do sim Vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Ela tá pegando fogo Eu vou Eu vou Eu vou Ai, é que da favela O ritmo é esse aqui hein Ai Luke É o que tá norte tá Passa em recordes, melhor que cadeira Eu pular, tá bom Quem vai passar gelinho no corpo delas é o Luque, tá tonta Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta um ovo e senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou, vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta um ovo e senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Tá com os pretos chave de verdade Garota por cano de bandida Hoje eu vou de jet no rinca